Nós estamos na sede do 9º Batalhão da Polícia Militar Sertão Central. Acaba de acontecer uma importante reunião com as forças de segurança do Sertão Central para falar sobre o Carnaval, a organização do Carnaval 2024 em Quixadá. O secretário da Segurança Municipal, Armiston Braga, está aqui. Secretário, como aconteceu essa reunião, o que foi discutido? Acabamos aqui uma reunião com o secretário Fabiano, comandante do 9º Batalhão, para organizar todo o esquema de segurança para o Carnaval. É o nosso oitavo grande evento e, graças a Deus, nós temos tido um apoio irrestrito da Polícia Militar e tem sido um Carnaval com muita tranquilidade e muita paz. Juntamente com a Polícia Militar, nós temos a segurança privada, nós temos a Guarda Municipal, nós temos o Departamento de Trânsito e esse trabalho é feito em prol de dar segurança à nossa população. A família do Sertão Central, de Quixadá, das cidades vizinhas, podem ficarem tranquilas para brincar o Carnaval. As famílias. Pronto. Então, esse trabalho que tem sido feito em equipe, como eu falei, com a ajuda dessas forças de segurança, é feito justamente para a gente dar total apoio e segurança aos nossos visitantes, tanto das cidades, circo vizinha, como a população local. Bom, comandante, reunião importante, mais uma vez a Polícia Militar dando total apoio. O que pode e o que não pode esse ano no Carnaval? Mais uma vez, o Carnaval grande aqui na região, o Carnaval de Quixadá, reunião importante de alinhamento, reunião de ajustes finais, e dizer que o cidadão de bem, o folião, pode vir tranquilo para a Praça Zé de Barros. Um trabalho feito com muito carinho, muito zelo, muito critério. Nós teremos ali aquela triagem que já é conhecida, aquela busca de arma no início, pelas equipes da segurança privada, com o apoio da Polícia Militar. Toda a questão do acompanhamento, logo na chegada na Praça Zé de Barros, será feito esse acompanhamento para que as famílias possam estar lá dentro com tranquilidade. viaturas em locais de perigo, tanto no Mela Mela, na parte da tarde, já vai ser feita essa triagem, e também à noite, que esse ano também teremos Carnaval de Bloco. Então, é um acompanhamento constante por parte das forças de segurança. O Strongo bem falou, terá as equipes da Guarda Municipal, equipes do trânsito, já nesse balizamento, equipes de segurança privada dentro do miolo ali, para evitar, é um alerta que a gente vai fazer na questão do furto de celular, que é um grande problema que a gente tem enfrentado, principalmente nos primeiros dias de evento, primeiro dia. Então, avisa as pessoas que tenham cuidado com seus celulares, coloquem em locais fechados, bolsas fechadas no Fashion Clé, bote em bolsas fechadas, e a gente vai estar ligado também conosco, vai ser anunciado também no palco lá, para a gente não dar brecha para essas quadrilhas que vêm de fora, tentar fazer esse trabalho criminoso dentro do nosso Carnaval. Então, bebida alcoólica em vidros, em garrafa, não vai poder, vai ter uma equipe lá já tomando essas garrafas, os barraqueiros já têm ciência dessa problemática, que a gente sempre combate, sempre tem dado certo. Então, é um trabalho feito com muito carinho e com muita força também, para trazer o folião de bem, as pessoas de bem, para o nosso Carnaval. Um dos melhores Carnavais da região do Sertão Central é o Carnaval Referência, e a polícia pode contar com a Polícia Militar. O Raio vai estar presente, nosso capitão Evanildo está aqui também conosco, equipes do Raio até de manhã. Cotar vai estar presente no perímetro da praça, dentro do Quixadá, com duas equipes, o coronel Cavalcante do BEP, que já deu todo o apoio, Carta Branca, para utilizar o Cotar também aqui na ajuda ao Carnaval. Então, nós vamos ter um reforço geral, junto com as nossas forças aqui, locais de segurança, e com certeza teremos um Carnaval muito tranquilo, com as grandes atrações e que a gente possa realmente vir com as famílias, brincar e ter essa tranquilidade. Então, conta com a Polícia Militar, conta com as forças de segurança, que estaremos lá durante os cinco dias, já inicia na sexta, cinco dias ligados com as pessoas de bem. Equipes da saúde, já fizemos esse contato também, equipes da saúde estarão também no Corredor da Folia. Então, é todo um aparato, do social como um todo, em prol de um Carnaval tranquilo, um Carnaval de paz. Carnaval de paz